Tua palavra é uma semente Meu coração é uma terra boa Então Deus, faz essa semente brotar Deus, faz ela crescer gemida Tua palavra é uma semente Meu coração é uma terra boa Então Deus, faz essa semente brotar Deus, faz ela crescer gemida Teu Espírito eu convenço Vou editar o meu comportamento Deixar o velho homem pra trás E aquelas coisas de criança Eu vou crescendo, absorvendo Se envolvendo amor em Deus Vou crescendo, absorvendo Em Deus, em Deus Você pode colocar o seu Cristo no teu rosto e cantar comigo assim Tua palavra é uma semente Meu coração é uma terra boa Então Deus Meu Deus O teu espírito convence Vou editar o meu comportamento Deixar o velho homem pra trás E aquelas coisas de criança Eu vou crescendo, absorvendo Desenvolvendo amor em Deus Vou crescendo, absorvendo Desenvolvendo amor em Deus Vou crescendo, absorvendo Desenvolvendo amor em Deus Vou crescendo, absorvendo Sim, eu serei como uma árvore frondosa E teus meus galhos E teus meus galhos sairão as frutas mais saborosas Vou estar implantado Junto aos ribeiros da sacoas da vida E igreja Vou crescendo, absorvendo amor em Deus Vou crescendo, absorvendo amor em Deus Então por favor, não só cante comigo Viva o que você está cantando Vamos fazer um negócio bem de crente mesmo Sai do teu lugar e abraça o máximo de pessoas que você puder Vamos lá, vamos lá Sai abraçando todo mundo Sai dizendo eu te amo Que bom que você tá aqui Eu tô feliz de adorar Jesus com você Eu tô feliz de você estar aqui comigo Olá, igreja Olá, igreja Ele me amou primeiro Ele me amou primeiro Que eu amarei para sempre Ele me amou primeiro Ele me amou primeiro Eu amarei, eu amarei Eu amarei para sempre De novo, Ele me amou primeiro Ele me amou primeiro Eu amarei para sempre Ele me amou primeiro Ele me amou primeiro Ele me amou primeiro Eu amarei, eu amarei, eu amarei Só igreja, cantinho, vem! Vou crescendo, absorvendo Desenvolvendo o amor Desenvolvendo o amor Levante a voz! Vou crescendo, absorvendo Absorvendo